Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Snapdragon 8 geração 3 que vai vir agora no final desse ano e promete ser uma briga acirrada. Agora que já entramos com o Exynos 2400 e a Samsung falou que vai lançar e também com o novo chipset da própria Apple, que também está de olho aí no Samsung, no chipset da Samsung e também da Qualcomm e a MediaTek também sempre inovando nos seus processadores. E dessa vez a notícia galera do Snapdragon 8 Gen 3 é que ele pode ter duas versões com até dois núcleos Cortex-X4, o clock de 3,7 GHz e mais galera. Então melhorou muito se for lançado realmente o Snapdragon 8 Gen 3 nesta configuração. Então vamos para a matéria aqui, a qual, vamos deixar na telinha mais cheia né, essa telinha aqui eu não gosto muito, essa aqui fica mais facinho de ver, a Qualcomm prepara o lançamento do Snapdragon 8 geração 3, a nova geração de sua plataforma para celulares tops de linha. vazamento recente sugerem que o hardware terá grandes mudanças em suas configurações de núcleos para buscar o desempenho máximo e nessa sexta-feira dia 28, que foi ontem, novos rumores indicam que a GPU terá clock altíssimo de 3,7 GHz pessoal, isso é muita coisa tá. A mudança no número parece não tão grande, mas na hora que a gente vê no desempenho dá muita diferença, até que as evoluções né, tem que as gay para falar, evoluções dos chips né, na clock deles, vão indo devagarzinho e já tem várias mudanças, no caso o nosso é 3 GHz com o núcleo principal. Fontes do site MyDrivers afirma que o Snapdragon 8G3 será produzido com a nova litografia N4P da TSMC, então vamos vir com uma nova litografia, a gente tem que verificar também isso, que deve garantir um pequeno aumento na eficiência de energia em relação ao Snapdragon 8G2. Isso é a promessa de todo o chipset que vem, eles sempre prometem maior eficiência energética, redução na temperatura, mas sabemos né Samsung que nem sempre acontece isso. Com isso a Qualcomm poderá fazer ajuste na potência do seu chip para permitir que trabalhe com frequências ainda mais altas no núcleo primário, que é o núcleo que eu falei para vocês que tem o clock mais alto. Cabe lembrar que o Snapdragon 8G2 tem clock máximo de 3.36 GHz. Então olha a evolução galera, o nosso clock né, do nosso processador ali no núcleo primário, o núcleo principal é 3 GHz no Snapdragon 8G1. Do 8G2 ele já vem com 3.36 GHz que é o que tem hoje tá. E por sua vez o Snapdragon 8G3 passaria a contar com o Cortex-X4 com seu super núcleo e aumentaria sua frequência para 3.7. Então olha a diferença do nosso para esse a evolução que a gente vai ter no desempenho. Então com certeza ele vai economizar bateria né, vai ter aí parte econômica, porque senão ele não ia conseguir chegar nesse clock todo e também ia ter uma eficiência energética e de aquecimento melhor. Anteriormente era especulado que a nova plataforma teria clock máximo de 3.4 na CPU. Foi o que a gente achou né, mas agora 3.7 fica ainda mais interessante, porque a evolução seria tão pequena, um 3.7 vai ficar bem maior. Eles estão preocupados mesmo com a Apple né galera, vamos falar a verdade. Fasadores acreditam que a Qualcomm lançará duas configurações para o Snapdragon 8G3 e uma delas teria uma arquitetura inédita de dois, não seria o núcleo individual, mais quatro, mais dois, que utiliza dois núcleos Cortex-X4. Observe que esse é o núcleo mais faminto por energia da ARM. Portanto ainda não há certeza de que esse projeto seja levando adiante. Eu acho que sim galera, deve sair sim tá, esse núcleo dessa forma e com essa frequência sim esperamos. A Samsung pode manter sua parceria com a norte-americana, utilizar uma versão exclusiva do processador, já que o S23 teve o 4Galax né, então vamos esperar para ver como é que vai ser. Com isso a versão mais cotada para o lançamento é o Snapdragon 8G3 equipado com o núcleo Cortex rodando a 3.7, cinco núcleos da série Cortex-A7 de alto desempenho e dois núcleos da série Cortex-A5 de baixo consumo. Veja a suposta configuração. Então aqui tá um pouquinho das configurações dos núcleos, tá, que é possível. Aqui é onde ele vai economizar energia, alta frequência e baixa frequência e o núcleo Gold Plus aqui rodando a 3.7 principal. A Qualcomm pode antecipar o lançamento do Snapdragon 8G3. Segundo informações reveladas por pessoas familiarizadas com o seu desenvolvimento, o chipset deve estar pronto para ser anunciado em outubro. Então outubro galera já deve ter aí novidade, quando for chegar lá perto vai ter mais novidade com certeza, mas essa notícia de 3.7 GHz vai tornar as coisas ainda melhores para a gente que joga e gosta de fazer multitarefa aqui no nosso smartphone, tá bom? Então comenta aí embaixo se você tá animado, eu estou muito animado com esse processador. Não tão animado que eu não consegui pegar ainda nem o 8G2 e já estamos falando do 3, mas essa é a evolução, não é mesmo galera? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo, um abraço, fica com Deus e valeu!